Boa tarde, o Plano Notícias está de volta. A Secretaria de Estado de Saúde prorrogou a campanha de vacina contra a influência até o dia 24 de junho. Segundo a Pasta, o objetivo é aumentar a cobertura vacinal. Em postos, a porcentagem de vacinação está em 52%, com 48.010 doses da vacina aplicadas. Todas as pessoas devem levar documento de identidade, CPF, cartão do SUS e também a carteira de vacinação. Para os profissionais das diversas áreas, é necessário comprovar um vínculo ativo de trabalho. Por isso, a campanha de vacinação contra o sarampo também foi prorrogada para o mesmo dia, no dia 24 de junho. Em postos, a vacinação está em 57,41%, com 8.825 doses aplicadas, sendo 4.931 doses aplicadas em crianças e 3.256 doses aplicadas para profissionais de saúde. O imunizante segue contemplando crianças de seis meses a menores de cinco anos e profissionais da saúde. Para a vacinação dos profissionais da saúde, é necessário levar um documento de identidade, cartão do SUS, a carteira de vacinação, além também de comprovar o vínculo ativo em estabelecimento da área. Já para receber o imunizante, as crianças devem levar um documento de identificação e a carteira de vacinação. A segunda edição do Plan Notícias de hoje fica por aqui. Outras informações você confere durante a nossa programação e pelas redes sociais da TV Plan. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho